Tudo mais rápido. Não vai vir chuva não. Ali vai derramoto. Ali vai derrubar as cidades. As cidades... Ai ai. E aí, hoje deu prefeito. A doa-silva não for, e o corpo tem que assar. Agora é o bebê. Agora fica o café. E o mel, as minhas. O rio são para circulação aqui. Seja em cenoura a noite. A doa-silva não for, e o corpo tem que assar. 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 A doa-silva não for, e o corpo tem que assar. A doa-silva não for, e o corpo tem que assar.